Olá pessoal, hoje vou ensinar a usar vários antivírus no único pendrive. Eu vou deixar esse site na descrição do vídeo. Baixar nesse link, que é para Windows. É um arquivo de 18 megabytes. No meu caso, eu já baixei. É só extrair. É só executar como administrador. Se perguntar de um sim. Aceite o contrato e ok. Para baixar as ISO. É só na seta para baixo ou link no lado para baixar manualmente. Será redirecionado para o site. No meu caso, eu já baixei. Vou criar uma pasta. Chamado, antivírus. E vou colocar as ISO dentro dela. Para não dar qualquer tipo de erro. Vou ter que mudar os nomes da ISO. Para o programa aceitar. É só copiar o nome. No caso, bit defender resco e ceder. Pronto. Ficará fácil de abrir. Fazer as mesmas coisas com os outros. Colocar seu nome correto. Do Kaspersky não precisou. Porque já estava correto. Colocar suas imagina oferecer. Cultura, fibula, tremendaối. Depois. Cal보 da colabora. Colocar seus números na minha de cura. Colocar seu nome. Colocar seus pontos capem. Colocar suaversidade lá. Colocar sua stoked COAM. Colocar sua αυτό. Colocar sua tempo. Colocar sua USada. Colocar sobre isso. Colocar. Colocar suaCE. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Antes tem que formatar o pendrive. Formatar para sistema de NTFS. E assim ficou pronto. Agora é só marcar. Selecionar esta opção. Para o programa reconhecer o pendrive. Pronto, já reconheceu. Agora é ir no ícone do pendrive. Se perguntar se tem certeza. De um sim. Pode demorar, dependendo do tamanho das ISO. Aqui demorou mais ou menos uns 17 minutos. Agora que terminou vamos testar. Vá em teste USB. Vá em menu antivírus. Fará teste de um por um. E aí Amém. Agora que o teste foi realizado. Nenhum problema foi encontrado. Você poderá usar seu pendrive multiboot. Aqui mostra o tamanho do seu pendrive quando de espaço resta. Quais os tamanhos dos arquivos. Tem o vídeo que mostra como da boot pelo pendrive. Eu vou deixar o link no vídeo. Muito obrigado. Escreva no meu canal. De um gostei no vídeo.